Este vídeo mostra leoa em cima de árvore, atrás de capturar um babuíno. Veja o desfecho. O babuíno que aparece neste vídeo é a espécie Anubis. Existem no total 5, somente no território africano. Porém, esta é a mais espalhada de todas as espécies de babuínos. Ao contrário da maioria dos macacos, os babuínos passam a maior parte do tempo no chão. Eles são onívoros, ou seja, comem muitos tipos diferentes de alimento. A sua dieta, entretanto, varia de acordo com a estação do ano, o território que está sendo habitado, a idade e o sexo do indivíduo. As fêmeas e os filhotes recém-nascidos, por exemplo, alimentam-se de capim. Já os filhotes mais desenvolvidos, como em casca de árvore, insetos e lagartos. Geralmente, os babuínos vivem em grandes bandos, comandados pelos machos dominantes, que possuem grandes dentes caninos. Enquanto que os dentes da fêmea são muito menores. Ao contrário do que ocorre com a maioria das outras espécies, quase não há disputas pelo controle do bando, ou pelo direito de se acasalar com as fêmeas, sendo o único privilégio dos machos dominantes. E, é claro, alimenta-se primeiro quando se encontra alimento. O babuíno Anubis é nomeado assim por causa da sua semelhança com o antigo deus egípcio Anubis, que era frequentemente representado por uma cabeça de cão muito parecida com a face do babuíno. Os machos possuem uma juba e são maiores e mais pesados do que as fêmeas. Em média, machos têm 70 centímetros de altura e 24 quilos. Já as fêmeas medem 60 centímetros e pesam cerca de 15 quilos. Seu habitat natural é nos campos abertos, savanas, pastagens ou terrenos rochosos. Todos têm hierarquias fortes e complexas dentro dos grupos familiares. São grandes lutadores e demonstram pouco medo de outros animais. Inclusive, seres humanos. Neste vídeo, Leoa escala a árvore atrás de capturar um babuíno, que se encontra sozinho no topo. Ela se aventura a pisar nos galhos finos, porém não obtém êxito. E decide ir embora. Caso semelhante a esse, onde Tigre tentou pegar um macaco em cima da árvore, mas acabou caindo. Aí na tela está aparecendo dois vídeos, é só clicar e assistir. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Tchau. 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 Tchau.